Seguinte, estamos aqui de Spider Venom, novamente aqui no Tino Life Porque hoje basicamente teve o update da Kaguya, que é o novo evento que teve aqui no Tino Life E hoje a gente vai pro combate com a mana Kaguya, que ela gosta Enfim, basicamente eu não vi nada sobre ela, eu não sei como é que funciona Qual que é as melhores habilidades pra enfrentar ela Eu literalmente coloquei um set de movimento aqui interessante Não é bem interessante, eu só coloquei assim pra colocar aí Então eu não sei se isso aqui vai ser muito eficaz contra ela, mas talvez vai ser sim Eu acho, tomara que seja Já era, morreu Mas deixa eu aviso aqui, é muito importante aqui no início do vídeo Que rapaziada, eu fiz o vídeo, gravei o vídeo usando o cosplay do Saitama E vai sair na segunda-feira, beleza? Então eu te aguardo na segunda-feira, porque vai sair o vídeo do cosplay Tem que editar ainda, tá ligado? Mas bom, deixa o like, se inscreve no canal Vamos lá enfrentar aquela maravilhosa Ah, fala nisso, eu consegui pegar no caso a Genkai da Kaguya Que eu tô upando ela, eu consegui pegar a Plante Que é a mais rara Ah, legal Eu tô upando ela, ainda vai demorar um pouquinho Vamos lá então, para ir de enfrentar a... Mano, eu acho que é melhor eu ter ido em algum público Né, porque... Ah, eu acho que é melhor público do que no privado Porque tentar solar ela sozinha vai ser meio complicado Aliás, eu vou até tentar depois Lá ela, vamos lá Porque eu tô tentando transportar, né? Porque tá difícil aqui Aí foi Tá, agora será que eu fui pro público ou será que eu fui pra... Pra... pra privado? Tomara que eu tentei pro público Porque se ela for muito forte, eu tô virrado O Madarão O Madarão Será que vai ser que nem a Naruto, ela vai sair dele? Supostamente A risada dele Tá saindo dele mesmo Cara, olha esses gritos, mano Os caras fizeram uma puta oração É... Foi nessa hora que o Madarão percebeu que ele não estava manipulando E que sim, ele foi manipulado Cara, poderia muito aparecer os eixos Caraca Será que é esse o chefão final que a gente vai ter que enfrentar? Será? A voz da Kaguya é mó bonito Me apaixonei por personagem 3D, maluco Caraca Ô, Kaguya tá lindona, hein, mano Olha lá com o Shakujou Nossa, a Kaguya tá lindona demais, véi Olha essa modelagem Ela ficou perfeita pra caramba, tio Caraca, será que vai ser um saco pra enfrentar ela? Eu tô sozinho, mano Eu acho que fui no privado Tá, eu lembro que o Madara não era tão difícil, cara Se não me engano, quando eu usei a do Madara Eu tava com a Donkey, não sei se a Donkey ainda é boa Eu vou com a Kawaki aqui, porque a Kawaki eu consegui usar e me falaram que ela é interessante pra usar Vamos aqui, forma V2 Ó, ó, Kawaki com o portal pica pra caramba Tá, aparentemente o ideal é esperar ela deitar Mas eu vou tentar também fazer ela rapidão Calma E já tô dando danozinho aqui Será que Taijutsu é funcional contra ela? Os poderes dela Com tudo preto Que isso? Eu não vi os poderes dela É verdade, tem essa? Eu não sei o que ela pode fazer Ah, ela usa estilo de lava Tá, já percebo que alguma coisa que não funcionou muito bem com ela Deitou, calma Ih, fiquei sem chakra Aí, ferrou Aí, ferrou Calma Toma Beleza Tá, esse golpe aqui do... Nossa, esse poder dela aqui Ela tocou de ambiente, que foda Tá, esse justo também não funciona Cara, literalmente a Yuki Ninja é horrivelmente horrível pra lutar contra a Kaguya Nossa, é horrível, horrível demais Eu acho que Taijutsu foi a pior maneira de eu tentar lutar contra ela Nossa, ela é muito roubada, maluco Que que é isso? Cara, ela é muito forte Caraca, que foda Mano, literalmente a Yuki Ninja é que é simplesmente horrível pra lutar contra ela, cara O que que eu tenho com esse tempo aqui? Oh, transformei Se liga, filho Vem Nossa, eu só que eu usei habilidade numa ocasião simplesmente horrível, né? This here is my power Beleza Mano, pra assolar ela vai ser complicado, véi Oh, 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 oh Ela trocando de ambiente Cara, paluta contra ela vai ser um saco Eu tô percebendo muito isso Fora que também o site de movimento que eu tô aqui não me ajuda muito também, né, mano? Mano, faz tempo que eu não... É que a Kawaki é a primeira vez que eu uso a Ginkai, mano Falaram que ela era muito boa pra enfrentar a Kaguya Só que eu não sei usar ela exatamente com as melhores habilidades Me falaram que o direito C dela era bom Só que eu não sei qual que é, da V1, da V2 Caramba, isso aqui dá Você fica um pouco sem gravar um chinosinho Você fica muito ligado às palavras de um xarupo Tá, vamos lá Eu acho que a Ryukin 2, ela vai ser razoavelmente boa pra gente, não sei Eu acho que o Tayus não vai ser muito eficaz falar pra tu, hein, mano Meu irmão Meu irmão Ah, essa habilidade aqui mesmo, mano Essa aqui, ó Que falaram, véi O Z aqui da Ryukin 2 não ficou muito bem Mano, ela arregaça demais, cara Adorei ela, véi Ela dá um suco com cada poderoso Tá, pra assolar ela Pra lutar contra ela Vai ser muito complicado, mano Vai ser complicado pra caramba, cara Eu vou ter que ficar fazendo aqui Tipo, longe, tacandinho aqui ela Pau, fazendo um tentador, fazendo um danozinho legal Cara, ela é muito rápida também, cara Ela tá muito rápida Nossa, olha isso A bichinha, ela bate gostoso, mano Com certeza, eu acho que ela é bem mais forte que o Madara Deitou, 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 deitou Vai Beleza Ok Toma Tá, consegui tirar um bom dano dela Consegui tirar um dano até que é razoável Nossa, acabou a MD Meu Deus Cara, será que a game que cai do Madara não ajudaria com aqueles clones que ele tem, cara? Não sei, eu tô pensando, hein Talvez seria interessante Só não sei se o dos Madara funciona pra atacar ela Opa Deitou, 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 deitou Ok Toma aqui Boa Vai, joga tudo aqui nela Tá, consegui escapar desse Rasengan que ela dá aqui Que parece um Rasengan Beleza Nossa, ela acertou ainda Cara Pra lutar contra ela vai ser complicado Também eu tô bastante curioso pra saber que ela vai dropar, cara Porque eu também não sei o que ela dropa Descer, ok Toma Tá, consegui dar um dano legal Cara, assim, com certeza eu vou demorar muito pra matar ela Nossa, eu vou demorar demais Sozinho Vai ser Bem difícil Bem difícil Toma Vai não tá junto mesmo 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 Ai, ferrou Ferrou Vai não tá junto não Opa, consegui esquivar Nossa, consegui nada O cara é bom mesmo Toma Essa aqui também Tá difícil de acertar essa aqui também, mano Na verdade, as habilidades que eu tô aqui usando não são lá muito boas Opa, deitou Ok Usa Beleza Boa Ok, 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 ok Ui, droga Droga, 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 droga Quase Quase, maluco Quase que ela me pega, velho Oxi, eu fiquei todo pedregulhado, mano Mano, taijutsu é a pior maneira de ir pra cima dela com taijutsu, mano Simplesmente horrível Acho que vale mais a pena eu usar os bagulho do madaro do que usar esse taijutsu, mano Porque é simplesmente horrível demais, cara Ok, ó Essa aqui joga bastante vida dela Essa aqui é bom Boa Essa aqui acertou bem Tá, usou a Zengandara Mano, a Zengandara me puxa pra trás, cara Cara, eu vou usar uma outra Gengai Porque, cara, essa de taijutsu aqui é simplesmente horrível Coloquei uma bijuzinha Beleza Também, tô aqui com a Kawaki E eu mudei pra Shindai Eu não lembro se a Shindai, os clones dela acertam a boss, mano Eu quero tirar essa dúvida aqui Vamos ver Eles lutam contra a boss? Ah, luta sim Ah, perfeito, perfeito Vai ajudar bastante E o bom é que ela, tipo, luta literalmente contra Os clones Então isso vai ser muito bom até pra gente Porque a gente tá com os clones E dá pra acertar ela, tá ligado? Isso vai ser bastante interessante Oh, deitou Isso aqui, ok Calma Toma aqui Boa Tá, ok Isso vai ser bastante interessante, mano Tá, a biju também vai ajudar bastante pra gente ir pra cima dela Boa Deitou? 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 Não Deitou, deitou, deitou Calma Toma De novo Boa Uh, meteu pela Cara, as biju, elas tão muito lentas, cara Antigamente o biju, ai Antigamente o biju era muito rápido Eu tô sentindo que elas tão muito lentas recentemente Tá, mano, eu acho que agora eu tô muito mais propício pra lutar contra a gaguia Do que eu tava da outra forma Porque, mano, o Taijutsu é horrível Eu descobri da pior forma possível, mano Lutando contra um boss Da pior forma possível, mano Faz tempo que eu ainda não entro no Shin Então eu não tava ligado, tipo, do que que é bom, do que que é ruim Então eu tô bastante moscando Mas eu consigo me lidar aqui com uma simples caguia Simples caguia A bicha é um, simplesmente, um Utsutsu Poderosaço Mano, eu acho que é melhor eu esperar ela deitar Porque aí eu taco, literalmente, os clones bem em cima dela, mano Nossa, ela acertou isso aqui ainda, mano O range, se ela zingando, que ela usa é absurdo, mano Eu vou jogar uma de razinha, porque eu não sei que que merda que é essa Esse cenário aqui, ela muda, é muito esquisito, velho Calma Mede o pé daqui, caguia O deitou, o deitou, o deitou O deitou não Acho que ela tinha deitado, mano Ok, calma Calma Eu vou ter que, literalmente, tacando Às vezes, esperando ela vir aqui na minha de... O deitou Os clones Beleza Boa Nossa, perfeito agora Sugou muito Nossa, agora sugou demais Boa Agora sugou demais Perfeito Perfeito, 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 mano Nossa, agora foi muito mais... Mano, acho que agora foi o... O maior dano que eu consegui dar nela, mano Nossa, mas ela me pegou de jeito também Oh, Deus O Madara, quando eu tava com a metade da vida Ele faz... Ele expulava... Ele expulava o Jubi Ela faz alguma coisa, será? Eu posso... Ah, que é biju também Eu tô vacilando, né, mano É biju também Eu esqueci o total dela Nossa, ela acerta também a biju Ui Deitou Deitou Beleza Levantou Calma Ai, caramba Tá Nossa, mano Esse é assim que ela joga em mim Eu caio tudo duro Eu tô aí pedregulhado Mano, olha isso Calma Eu sei como dar um bom dano nela, cara É só levar isso aqui, ó Taca os clones aqui Ela vai levar os clones E dá pra isso aqui, ó Eu consigo fazer mais de uma vez isso aqui Só que o foda, assim É que ela derrota muito rápido Ó, o foda é isso, né Ela deitou agora E eu tô com a habilidade carregada Aí complica a situação Aí a situação complica Porque eu tô sem a habilidade carregada aqui Perdi a oportunidade Perdi a oportunidade caramba Vai nela, vai nela, vai nela Pra saber Dá pra usar o direito de ser várias vezes nela Assim, é bem mais eficaz Quando ela deita, obviamente Pra acertar, tá ligado Mas eu posso dar pelo menos uma vez Se ela tá deitada No caso, eu uso uma vez se ela tá deitada E depois eu espero ela deitar pra usar, tá ligado Acho que funfa bem Nossa, ela veio Ah, não Vacila, hein A caguinha não sabe a regra Tem que esperar transformar pra atacar Ó, a regra Espera transformar pra atacar, filho Vamo lá Eu preciso saber o time que ela vai deitar primeiro, né Calma Ah, biju Dá pra gente dar um bom dano nela, mano Tá, pula Pra evitar os golpes dela Nossa, é pior que acerta Ué, tá ligada essa merda, mano? É teleguiada isso? Meu Deus Ela tá muito mais forte agora Faz sentido Ela tá com a habilidade da vida Ela tá muito mais forte Ela tá muito mais forte agora, tio Caramba Ela tá literalmente com uns três azengãs gigantescos em mim, mano Carrega chacra Beleza Carrega chacra carregada Com pra ela deitar Boa Aqui Direito C Beleza Boa Ó, ó Vida, 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 vida Boa Perfeito Maravilhoso Nossa Eu vou combar bem ela aqui Tá, calma Usa biju Boa Oh Meu Deus Ela deixou a minha biju de pedra também Que foda Que foda, mano Ela deixou a biju também de pedra Que dora Vem, fia Vem, fia Nossa, olha isso Caramba Caramba Por essa não esperava Por essa não esperava Ela invocou a biju Feito pai Feito pai Bem ok E acabou o MD Reseta aqui Tá, mano Solar ela é complicado Falar pra tu é difícil Porém É tipo É assim É complicado pra matar Mas ela não é tão chata Eu acho que se pá O Madara era bem mais chato Se bem que quando ela pega no combo É pior do que o Madara, mano Quando a Kaguya pega É pior do que o Madara Ainda bem que ela pega de jeito melhor Que o Madara Tá, venha Ok Nossa, é Acertou Nossa Ela suga MD Agora que eu vi Nossa Agora que eu percebi Que ela suga MD Exaço, mano Caramba, meu Agora que eu reparei Que ela suga a merda do MD Meu Deus, mano Que mulher de merda Agora eu vi Que ela suga MD, cara Nossa Tô impressionado Com os poderes dela, mano Cara, eu tô Ela me puxou Deu uma de Madara Mano Ela é muito forte Meu Deus Olha isso Mulher Tu é É um demônio O Capiroto, mano Mano, é Mano, não dá Quando ela tá com aidade da vida Não chega perto Quando ela tiver com aidade da vida Não é pra chegar perto Nossa, ela é muito roubada Ela é muito Ela é com certeza É pior do que o Madara Ela pega de jeito pior do que o Madara É, eu vou acabar o MD É, eu vou usar a bilhete aqui Vai, dane-se Dane-se Acabando o MD mesmo Que mulher de granhenta Ela é muito forte Ela é Ela é muito forte Eu tô impressionado Com a fonte dessa mulher, mano Ah, é uma Kaguya, né, mano Não esperava menos também Da braba Deitou, deitou, deitou Transformado, droga Nossa, eu consegui pegar só um pouco Do dano dela, mano Tá, mano Velho, a melhor forma agora De eu não De eu não morrer pra ela Ou tomar muito dano É simplesmente manter a distância dela Porque ela dá um dano Simplesmente muito absurdo Fora que Ela suga o MD E eu fui reparado Tipo, depois de muito tempo Eu tenho quase certeza Que até na Na forma dela Antes ela ficava tão poderosa Desse jeito aqui Ela sugava um grande MD Só que eu não tava reparando, mano Tipo, eu tava percebendo Que tava acabando muito rápido O meu MD Porém, eu não tava reparando Que ela suga a merda E ela suga de jeito gostoso, mano Ela literalmente suga inteiro Tá ligado É absurdo Ó, deitou Beleza Boa Boa, boa, boa Deu pra dar um bom dano nela Nossa, travou Calma Beleza Calma, beleza Ok, ok Mano Vai ser de boa Tomara que eu ganho Uma coisa muito boa dela Na moral Ó, dá pra fazer aqui Tacar os clones aqui Quando ela vir Os clones tá pra cima dela E ela vai distrair com os clones Ó, tacou Tacou ali o coelho Eu consegui Eu acho que facilmente Distrair ela com os clones, mano Ó, a biju dama é legal Porque a biju dama tem um range legal Se eu conseguir Dá pra acertar bem É, nem não Diminuindo o range Até das biju dama, cara Cara Diminuindo muita coisa Aqui da biju dama Era muito mais longa Antigamente, ó Ativa aqui Deixa ela vir pra cima Dos clones ali, ó Mano, eu vou tacar Tipo os clones Pra ir lutando com ela, mano Nossa, vacilei Vacilei, vacilei Vacilei Tá, ainda bem que ela não Sogou meu MD Pelo menos isso Eu preciso esperar que ela deita, mano Vai, deita, mano Tá acabando meu MD, velho Cara, eu acho que talvez Ativar a biju Ah, não A biju tá sendo boa De certa forma Calma Ó, os clones Ó, os clones Se ela mata os clones É rapidão, né, mano Deitou Deitou, deitou, deitou Vai Usa Boa Depois dá tempo Ok Depois dá tempo Depois dá tempo Boa Perfeito Perfeito Depois dá tempo Antes de acabar o MD Tá, eu acho que mais umas Cinco vezes Transformando eu mato ela Beleza, mano Eu acho que agora Eu já consigo matar ela Agora eu já consigo matar ela Ó, deitou Ok, calma Beleza Ó, achei Agora vai Agora já mata já Tá com os clones Quando finaliza Finaliza? Será que finalizou? Boa Tá, o que dropou pra gente Aqui dela Uh, dropou a Genkai dela Perfei Nossa, agora tô com as duas Tô com a plant E não ia essa aqui E drop Dropou Dropou Ah, essa aqui não é Genkai não Na real Oh, vacilei É porque é bem parecido Ou é Isso aí É bem parecido na real Deixa eu ver Ah, não, não, não Não, não, não É, tipo, o símbolo É bem parecido Que tava Eu peguei alguma habilidade dela Alguns subjudos Onde que fica essa merda? Ah, biju dela aqui Mas dá pra dropar Que foda Realidade 2.5, mano Eu quero ver na onde que dropou Esse item dela Tipo, na onde que apareceu Nossa, eu não sabia desse item aqui não Esse é o ball drop Tem muita coisa nova aqui Que eu não tava ligado, mano Nossa, isso aqui eu nunca vi também Na vida Isso aqui deve ser coisa nova Porque eu nunca vi isso aqui Não sei Deixa eu ver Com o pênis Com o pênis ela dropou Cara, o que foi isso que eu peguei dela, mano Será que foi isso aqui que ela dropou? Não, não foi isso aqui Mano, eu não sei o que foi que ela dropou, cara Como eu falei Tem muita coisa que... Não sei o que aconteceu aqui Agora eu não sei o que item que ela dropou E na onde que vai essa merda, mano Mas o importante é conseguir me enfrentar Cara, é... Isso é que dá O cara ficar fora do chino por muito tempo, mano Eu tava só jogar a china Eu voltei agora Eu tô um pouco perdido na situação Mas, cara Depois eu vou tentar solar de novo Porque eu quero tentar pegar o boss dela, cara Mas, enfim Se gostou do vídeo Deixa o like É muito importante Se inscreve Lembrando Os códigos novos vão estar na descrição Até mais